Olá, eu sou a Mafalda. Olá, eu sou a Bruna. Olá, eu sou a Carolina. Olá, eu sou a Madalena. Olá, eu sou a Beatriz e vim-nos falar sobre o turismo sustentável da Praça de Torres de Vila Franca de Chiro. Os que nos faziam com a cópia da Praça de Torres? Não. Grafitis mal feitos? Não. Arranjar um tolo para quando estiver a chover ou a fazer sol? Mais? Condições do bar? Adiós. Adiós.